Olá, sejam muito bem-vindas ao Feminíssima de hoje e hoje é dia só de moda aqui no programa. E pra falar de moda, ninguém melhor do que Bebeg e é com elas que a gente começa, tudo bem gurias? Pois é, hoje é dia da Clutch, não é? Dia da Clutch, que é uma nova linha que a gente fez. E que é quase que um carteirão pra gente carregar, não é gurias? A gente fez essa versão média em uma nova proposta da Clutch Envelope, a gente deu uma repaginada. Então a gente colocou um fecho com esse babicacho pra dar esse chá. E o bacana é que essa aqui é uma que tu sai da manhã à noite com ela, não é? Olha que linda! Ela consegue tornar, você consegue não sair só pra festa. Claro! Mas sempre algumas reuniões formais, durante o dia, consegue deixar um look às vezes despojado, misturado com o estilo da Clutch, que é mais chiquezinho e fica bem legal. E ela saiu em Pirarupu e mais alguma pele gurias? Em Piton também a gente fez, mas a gente trouxe hoje em especial o Pirarupu, né? Pra mostrar que o Pirarupu também pode ser chique, né? Que muita gente considera o Pirarupu um couro exótico mais despojado, mais descolado. Então nessa versão Clutch que a gente deu é... Não, elas estão super bonitas. Tem várias cores também, a gente trouxe as três aqui, o Cereja, o Rosé e o Preto, mas a gente tem várias cores. Não, a gente tem que ter uma de cada. Uma de cada cor, né? Porque se tu pensar numa cor pra ter, a gente até fica na dúvida, porque eu acho que qualquer uma dessas aqui sempre cai super bem, né? Sim, ela tem um preço ótimo também. Ah, é? Isso é bom! Que é bem importante, então dá pra ter uma de cada cor. Dá pra ter essa, é possível! Pode estar personalizando, né? Se não gosta da ferragem no ouro, dá pra fazer ela no Onix também. E o bacana, olha aqui ó, até barbicacho delas é diferente, né? Sim, tem que pensar nos detalhes, né? Tem alcinha, né? Pra dar uma corrente de mão. Que normalmente essa alcinha sempre vem com ouro, não é? É, a gente dá essa sofisticada. Mas é claro que bebê, que tinha que ser uma correntinha, não é, Grias? E até aqui dá pra ver bem a diferença do pirarucu, né? Aqui ele tá invertido a escama e aqui ela tá recortada. É, isso que eu ia dizer pra vocês. Realmente dá pra ver que tá diferente mesmo. Aqui ele é todo recortado e aqui ele fica um pouco mais grosseiro, né? Invertido, dá uma impressão de 3D. É, isso mesmo, parece um... É um trabalho diferenciado na escama do pirarucu. Não, incrível, elas arrasam sempre. E é claro que semana que vem elas voltam. E daí a gente vai falar do que, Grias? Mais convidados. Vamos falar mais do pirarucu. Vamos falar um pouquinho do pirarucu, das modelagens. É isso aí. Quem quiser encontrar as meninas, procure nas redes sociais. Elas têm loja também em Caxias do Sul. O endereço está aqui no nosso GC. Dá pra dar um passeio até Caxias, né? Não custa. Dá pra dar um passeio. Comer o galito na terra. E as Urias vêm até aqui. E também tem o showroom pra lojistas ali na Silva Jardim. Urias, muito obrigada por hoje. A gente que agradece. A gente que agradece. Até mais. Quais são os seus desejos pra 2018? Pois é, a lingerie que a gente usa no dia diz muito, não é? Muito. Pensamento positivo e a lingerie. Isso que tu trouxesse hoje pra nós? Isso aí. Vamos lá. Eu trouxe as cores clássicas do ano novo, né? Que é o vermelho, pro amor. Não, pra paixão. Pra paixão. O rosa é pro amor. O amarelo, pro din-din. Todo mundo precisa. E o branco, pra paz, né? E tal. E aí, todos os conjuntos vêm com essas calcinhas respectivas, né? E tem que ser lingerie nova. Lingerie nova, muito importante. Quantos aqui? Tem conjunto aqui de R$69,90 e R$79,90. Conjunto. Conjunto. Todo rendado. Deixar bem claro que é conjunto, não é? Com pingentinho, ponto de luz. Uma graça, assim, ó. É bem bonito. A gente entra, assim, o ano novo com tudo em cima. Aham. Com tudo em cima. Eu acho até que tinha que comprar as quatro cores. Bota uma em cima da outra porque é tudo. É bem bonito. É bem isso, né? Eu trouxe outras novidades também. Que é o nosso short doll. Ai, que amor. Pra quem não gosta de camisolinha ou que é outra vibe, né? Ai, é bom que ele não é justo, justo. Ele é soltinho. Olha que amor, gente. E aí vem o shortinho badequinho. Uma graça. E a blusinha. Quanto conjuntinho. R$89,90. Sério? Aham. Vem nessas duas cores bem verão. Que tão lindas. Aqui o shortinho. E a blusinha, o short doll R$89,90. Lê, esse conjunto aqui também é novidade. Na cor, não é? Na cor. Esse short white com preto ficou chiquérrimo, né? E aí tem o hobby e a camisola. Os dois são vendidos separadamente. R$119 cada peça. Não, gente. É preço de fábrica mesmo, não é? Mesmo. E agora eu quero mostrar pra vocês a calcinha da vida de uma pessoa. Quando eu digo que eu amo essas basiquinhas. É boa mesmo. Não é? Eu acho elas maravilhosas. Essa aqui tu vende a blusas também. Tem a blusas. Quanto, Lê? Essa aqui é R$14,90. Eu tenho ela tanto sem ser fio, quem não gosta de fio, como com fio também. Todas as cores que tu pode imaginar. Aham. Não é? E aí tem essa aqui que é tão confortável. Quanto. Essa é a modeladora, né? Que vem aqui reforçada na parte da barriga. Essa aqui é o mesmo modelo daquelas maravilhas ali. Tem a fio também, ó. Tem a fio também. A basiquinha com fio. Olha que linda. Pra quem gosta. Que é uma delícia de usar no dia a dia. E essas aqui, pra quem gosta daquela calcinha basiquinha. Isso. Pra não marcar, não é? Isso. Pra usar com vestido, com saia. Que ela é ótima, né? Ótima. Quando é essa? R$16,90. R$16,90. Não. A Lecloé arrasa, né? É. Tem muito mais coisa que a gente queria mostrar, mas que não vai dar tempo. Não é? Mas daí a gente chama a Letícia. Não é? Chama que eu levo tudo. Chama que a Letícia leva tudo. E as pessoas pensam assim, ó, Letícia. Eu já ouvi as pessoas comentarem, ah, se eu ligar e telefonar, eu sou... Como as peças têm um valor super bom. E se eu não comprar muito, não vai ficar chato? Não. Bem capaz. A gente leva com toda tranquilidade. Sem compromisso. Ela leva, ela experimenta. Se ela... Né? Não precisa. Não tem limite de compras, não. Não é bem por aí. Então assim, ó. Não espera. Liga já pra esse número que está passando aqui embaixo. Marque com a Letícia e comece o ano com o seu desejo, assim, já colocando em prática. É. E a gente renova. É isso aí. Tem que ser, né? Tem que ser nova. Nesse próximo ano que a gente quer paz, não é, Claudinha? Principalmente. Principalmente. E a paz, é claro que ela é representada pelo branco que todo mundo usa no ano novo. Exatamente. E hoje nós vamos mostrar a vocês várias opções de branco que nós temos aqui na loja. Muita coisa. Muita coisa, né? Nós investimos bastante pra que vocês possam, então, fazer as escolhas pro Réveillon. Posso mostrar o meu que eu vou passar o ano novo? Pode. Este. Este. Este aqui, Claudinha, ele é um ombro a ombro. Ele é um ombro a ombro. Mas dá pra usar assim também, não é? Dá pra usar assim também, de um ombro só. Ele é um vestido Carmen que nós temos na loja em cores. Eu adoro ele. Eu também. Eu achei muito versátil. Sabe que eu tenho um preço também desses aqui. Muito versátil, não é verdade? É, muito. 249 reais. E ele é ótimo, gente, pra usar e tu usa direto fora do ano novo. Uma sandália colorida, uma bolsa colorida. E tá chique. É verdade. Bom, aqui nós temos um vestido de 359 reais que nós temos também ele no rosa. Esse vestido, gente, ele é em renda e tem essa questão da transparência que vai aparecer no verão europeu. Já apareceu no verão brasileiro e vai aparecer muito no verão europeu. Então, é uma super tendência. E esse teu? E este meu? Eu sou mais clássica, mesmo assim ele tem uma transparência, não é? Ele é um vestido mais comportadinho, é um vestido de 339 reais e a gente ainda tem na loja. Tem mais além do meu. Carmin, vou te convidar então pra gente dar uma olhadinha aqui. Tem muita coisa ainda. Muita coisa. Vamos lá. O que você parece? Eu pensei o seguinte, que nem todas as pessoas, elas vão a festas pra ambientes formais que exijam vestido. Sim. Então, eu pensei que muitas das nossas clientes, elas vão, por exemplo, pra praia, não é? E elas precisam de uma blusa branca ou não. Isso aqui é uma graça. 119 reais, essa aqui é uma regata. Essa aqui é uma que também tu usa muito, não é? Muito. Eu sempre me preocupo em comprar coisas que eu vou usar em outras situações. Eu também. E aqui nós temos um chartinho, uma bermudinha de 149 reais, que ela é mega confortável. Então, acompanha a nossa cliente à praia. Com certeza. Com certeza. Ou mesmo numa comemoração mais simples em família. Separei também aquelas que gostam de brilho, cara. Que amor. Eu separei esta sainha de 239 reais. Olha aqui, gente. Dá pra ver que ela... Eu vou te pedir ajuda. Sim. Ela brilha bastante, né? Aquelas que não abrem mão do brilho, eu separei as nossas blusas. Essa blusa fica linda. Brilhosas, né? A gente tem várias aqui na loja. Essa é de 219 reais. A gente tem no ouro velho. A gente tem também no rosa. Então, para aquelas clientes que não abrem mão do brilho no Réveillon, tá? Bom, tem a cliente também que não gosta de usar só branco. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, ó. Porque nós temos as opções com cor, claro. E para essas opções, assim, com licença, eu vou me virar aqui. Eu queria mostrar essa saia. Eu me lembro que já mostrei. O azul também é muito procurado para o Réveillon. Aqui nós temos uma saia. É que saia fresquinha. Bem fresquinha, bonita. Olha só. Ela serve como saída de banho. Ela é uma saia de 159 reais. O tipo de gentileza. Aqui é uma regatinha. E aqui eu botei uma regatinha básica. Sim, porque se tu vai passar em casa fazendo um churrasco... Não precisa. Não precisa, não. 49 reais. Então, a gente tem várias opções como essa, né? A saia e da blusa. Bom, vamos ao nosso giro bilisária. Vamos às últimas cores, por favor. Para cá, amor. Para cá. Aqui, ó. Aqui. Bom, aqui vocês podem ver que nós temos um arco-íris. São várias as cores. Ali do teu lado nós temos aqueles longos coloridos, que são uma boa opção. Não é? Excelentes opções. Então, aqui por 379 reais em crepe, nós temos em três cores estes longos coloridos, que também são uma opção para o Reveillon. O mesmo vestido que nós mostramos, Carmen, em branco, ele vai aparecer aqui no coral. É lindo. 249 reais. E tem uma peça que tu me falaste que tu gostaste muito dessa peça. Por que não, ao invés de um vestido... Um macacão. Um macacão pantacoura esse aqui. Isso. Está lindo numa cor hortência, não é, Claudinho? É. 269 reais. Dessa forma, nós saímos um pouquinho do branco, que é a primeira opção que nós brasileiros fazemos no Reveillon, mas independente da cor... Sim, nós brasileiros. Nós brasileiros, porque no mundo todo não é uma tradição. Então, o que, independente da cor da roupa, o mais importante para garantir que 2018 seja um ano maravilhoso, é a gente estar em paz. Com certeza. Isso é o fundamental. É. A Claudinha, nós, eu e a minha equipe, queremos agradecer... Obrigada, Martina. Pela grande parceira que tu é, amiga. A Claudinha é uma pessoa sensacional. Só quem conhece ela de perto sabe o grande coração que ela tem, o quanto ela é uma profissional maravilhosa. Tu sabe que eu te admiro muito. Ai, Carmen, muito obrigada. Nesse sentido, eu te digo isso toda semana que eu venho aqui. Obrigada. Muito sabe disso. E a Bilizaria, com certeza, ela fez muitas mulheres felizes nesse ano que passou. Olha... Porque as mulheres viram que é possível elas se acharem dentro do seu estilo, não é? E a Bilizaria atende todo mundo. Muito obrigada. Muito, muito obrigada pelas tuas palavras pra ti e pra toda a tua família, pra tua equipe. O melhor, pra vocês telespectadoras também. Por favor, olhem a nossa mensagem de final de ano. Que foi editada pela Julie Boelter e que ficou linda. Ficou linda. Eu não dei o crédito, mas foi a Julie que editou e ficou linda. Eu fiquei muito contente com a nossa mensagem de final de ano. A mensagem de vocês é a Bilizaria. Obrigada. A gente não enxerga a Bilizaria de outra forma, a não ser com todo esse carinho, essa doçura com que a gente é recebido aqui. E essa, assim, é tão sincero, não é, Cláudia? Obrigada. Que tu não te sente dentro de uma loja comprando, não é? Tu te sente, assim, ó, acolhida. Parece que tu tá... Tu não precisa nem vir com uma amiga aqui. Porque a gente tem as amigas pra dizerem o que a gente tem que usar. Faça parte também aqui da Bilizaria. Agora, pra você que nunca veio aqui no ano de 2018. Porque vale muito a pena. Porque daqui a gente sai muito, ó, muito bem. E sai alimentada de carinho, de amor, de profissionalismo. E a Bilizaria fica na 24 de outubro, número 1612. Hora do nosso personal shoes, Pablito Machado. Tudo bom? E daí, Pabllo? Tudo bem, graças a Deus. Que que veio hoje? Então, hoje tem as opções pra quem tem um namorado, marido, amigo, quer dar um presente masculino. Tem aqui, ó, alguns calçados. Esses eu tenho que deixar bem claro pro pessoal. Que eu só tenho ou número muito pequenininho ou número muito grande. Que é 38 ou 43. Gente, pois é. Vou aproveitar a deixa pra dizer pra vocês o seguinte. Quando o Pabllo grava comigo, ele traz algumas peças que ele tem. Mas como ele trabalha com outlet, não existe grade de numeração. Muitas vezes é uma única peça. Isso. Então, a gente não grava ao vivo. O programa vai ao ar no domingo e na quinta-feira. Mas nós não gravamos no dia da... Ele não vai ao ar no dia da gravação. Exatamente. Então, o que que pode acontecer? Muitas vezes o Pabllo gravou aqui comigo um produto, ele saiu daqui, uma cliente chamou, comprou o produto que a gente divulgou e acontece que ele já vendeu o produto. E quando a cliente ligar, a nossa telespectadora ligar, já foi vendido. É. Às vezes elas ficam chateadas. Acontece. Não é, Pabllo? Mas como é um outlet, é impossível ele ter essa... Ter essa grade toda. Essa grade toda, não é, Pabllo? Então, o programa, ele serve mais de ilustração pra mostrar pra vocês as possibilidades que o Pabllo pode ter. Pode ter a sorte dele ainda ter o produto que ele mostrou, mas senão ele vai ter outros similares, com preços super bons. Com preço tanto quanto ou melhor. Exatamente. Pois é. Esses sapatos masculinos, eles têm um preço único? Masculino, R$69,90 a qualquer modelo. Tá. Na loja, quanto que tu compra um sapato desses? Ah, esse daqui, ele até tem o preço. Cadê? Tem um aqui que eu vi que tem o preço da marca. Ah, então vamos dar o preço. Se eu não me engano, ele gira em torno de R$350,00. Agora não me recordo, acho que eu tirei. É, mas a base de preço é essa. Mas em torno de R$350,00, R$400,00. Então, como vocês podem ver, o valor é bem abaixo. É preço de outlet mesmo. Quis esses sapatos masculinos. Tem que assistir e ligar na hora, pra ver se o Pablo ainda tem. Isso, por um menor, né gente? Pra reservar, né, Pablo? Exatamente. Já tem... Quando tu vê o programa, quando tu veres o programa, já entra em contato comigo. Eu já posso reservar o produto. Daqui a pouco eu digo assim, não tem aquele tamanho. Mas eu consigo outro tamanho, outro modelo igual. Outra possibilidade que tem, gente, é vocês ligarem pro Pablo no dia da nossa gravação. Nós gravamos sempre nas segundas-feiras, não é? Isso, exatamente. Ligou no dia da gravação e pede pra ele mandar uma foto dos produtos que ele vai mostrar no programa. É verdade. E já compra antes de aula. É, exatamente. Essa daí já chega antes. Não é também uma possibilidade, não é, Pablo? Bom, e aqui tu pensasse no nosso verão, não é? Claro, né, amor? Olha isso daqui, que lindo. Tá lindo. Essa sandália poderosa, é rima, né? Saltão maravilhoso. Essa sandália lá era R$369,00. Sabe quanto é que tá? R$149,90. 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 Não precisa dizer mais nada. Esse aqui é ótimo. Exatamente. Eu tenho esse tênis, eu amo ele. Isso, exatamente. Agora ele vem na releitura do Flatform, entrou inverno, entra verão. Ai, ele é super confortável, não é, Pablo? Muito, muito. Esse daqui, gente, eu tenho numeração 36, 37, 38, tá? Qualquer coisa. Ele é ótimo. Lindo, né? Tem esse chinelinho que é só 35, mas ele é tão bacana. Super confortável. Pega todo o pé com as spikes. Essas spikes são mais diferentes, ó. Sai daquele trivial da spike pontudinha, né? Que é... Já essa, não. Já essa já entra bem a proposta da pontudinha. Eu adorei aquele nude. O nude. Esses daqui que eu tô mostrando são 35, tá? Esse daqui, ele tem uma forma grande, o série 6. Isso que é super confortável, não é? Muito leve, né? Quanto? Muito leve. Esse tá R$129,00. R$129,00 e R$129,00. É isso aí. Então, você quer um personal shoes na sua casa pra lhe dar uma super consultoria? É só chamar o Pablo. Entrar nas suas redes sociais. Exatamente. Ligar pro número que está aqui no nosso YouTube. No Instagram, Pabllo Personal Shoes. Tem o YouTube, Pablito Machado. Só me achar. Então, não esqueçam, gente, que isso aqui é só uma amostrinha, tá? Daí você diz o seu número, o seu estilo e ele leva tudo que tem. É isso, Pabllo. Eu vou com vários. Isso aí. Pra semana que vem. Obrigada. Tchau. 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 Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. Tchau. 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 É chegada essa época do ano e nós fazemos avaliações. 2017 foi bom ou 2017 foi ruim. Nós aqui da loja, eu e minha equipe, decidimos pensar das coisas boas que aconteceram conosco e nas coisas boas que aconteceram com vocês. A Vanessa e a Bibiana tiveram bebê, a Betty casou, a Kátia segurou a netinha dela no colo pela primeira vez, a Rose, a Vilma e a Kátia lançaram livros, muitas de nossas clientes ampliaram seus negócios, a Lu foi a um show no Beira Rio, a Ju viu o time dela ser campeão da América, a Carol viu a filha dela entrar nos escoteiros, eu formei meu filho mais novo. A todas vocês que hoje nos assistem, eu gostaria de agradecer e desejar a vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo. Nós não vendemos só roupas, nós temos com vocês um relacionamento. Muito obrigada. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Antes de começar a minha matéria aqui no Vintage, eu tenho um agradecimento muito especial para fazer para esse meu amigo, parceiro, maravilhoso. Gente, quem nos acompanha sabe que eu fui assaltada há duas semanas atrás e levaram todos os meus broches que eu ganhei dele a cada ano, não é, Alex? E eu estava muito triste com isso. E hoje eu cheguei aqui e fui surpreendida com meus broches de volta. Eu não sei nem como te agradecer porque não são os broches em si. É o grande carinho que a gente tem, um pelo outro. A gente também, Carmen, quer agradecer a toda a equipe, a você, ao Agenda Feminíssima, né? As pessoas que estão por trás, que é o Dime, a Giulia, o Flávio, né? E todas as nossas clientes e amigos que estão com a gente porque esse ano foi muito bom para a gente, né? E a gente deve tudo isso a vocês, os clientes, né? Não, não. O trabalho maravilhoso que eles fazem. Então, assim, Alex, eu nem preciso dizer que eu amo vocês, porque a gente sempre diz, né? Alex, como é que eu começo, como é que a gente entra no ano novo sem essa clutch aqui? Olhem aqui o que é essa clutch! E ela tem duas alças. Uma alça é toda com pérolas e a outra é corrente, ó. Ai, que máximo! Não, ela é incrível, Alex. É, incrível. Ó, a alcinha pequena com pérolas. Olha aqui, ó. Tem que entrar o ano novo com isso aqui, né? Exatamente. Vamos para o resto. Carmen, eu separei algumas coisas de sugestões de ano novo, né? Aqui é um vestido todo branco com esse bordado que é uma cova, uma serpente, né? Que faz toda a volta do vestido. Aqui é um maramá que todo tempo vai ter... Ele é um champanhe, né? Chiquere. Então, para quem não quiser entrar com o branco, pode ser um tom mais claro. Esse aí eu estou apaixonada. Esse é todo um dourado meio cobreado, né? Com turqueza, 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 né? O vestido é uma calça insetina da M-Officer. Aí eu peguei uma regatinha também que tem essa... Ele é um... Com brilhinho. Exatamente, né? Com brilho. Aqui o vestido também, é... Ele pode ser, né? Maravilhoso. Ele é cavado, assim, nas costas, aberto, né? Esse é um branco de alcinha. Ele tem um corte também assimétrico, né? Não, e olha o que é o acessório. Arrasa nela, é... E aí eu dou algumas sugestões, pode usar com uma rasteirinha, se quiser usar com uma rasteirinha, pode usar com um sapato dourado, com aquela sandália branca também, né? Aqui no Vintage, gente, a gente encontra tudo pra todos os momentos da vida, né? Aqui já não tem tanto brilho, né? É um vestido mais também... Mais sua graça e é um vestido que tu usa toda hora. Esse também é todo um crepe de seda, também bem soltinho, né? Bem fluido, bom pra praia também. Pra quem não quer muito brilho, né? Pra quem quer renda... Pra quem quer renda, ele tem vazado embaixo ali, né? Mas pra quem quer brilho, tem brilho. Tem brilho. Aí eu separei uma bermuda Ralph Lauren com uma camiseta... Uma regata, uma t-shirt de paetê. De paetê. Que tá super em alta também, aqui é pra usar depois, fora. Aqui é aquele estilo camisetão, né? Que lindo! Olha que vestido lindo! Tem duas opções, um prato e outro mais chumbo. Tem dourado também, pra quem gosta de dourado. E esse é todo branco, com dourado e prata também. Separei um macaquinho, pra quem... As meninas que gostam também, as de macaquinho. Isso aqui tá um luxo, né? Tá. Tá esse macaquinho. E aqui eu separei também uma sainha toda preçada. Joguei uma regata em paetê também. Regata em paetê dourado. Então, como vocês viram, paetê dourado, paetê prateado. Tudo que tu imaginar, tem aqui. E essa calça. Aqui gosta de uma calça. Essa é igual a minha! Olha que linda! Uma regata, uma blusinha cavada em cedo. Sabe quem que se apaixonou e me pediu um preçado? Pedro Tohigo! Tu acredita, Alex? Que legal. Ó, e olha aqui. Se não é um luxo. E os acessórios também são incríveis, não é, Alex? Exatamente. Me diz uma coisa, o que o vintage não tem? A gente tem. Tem tudo, né? O vintage é um lugar maravilhoso, como todo mundo sabe. Um lugar enorme. E se a gente não encontra aqui, gente, dificilmente tu encontra em qualquer outro lugar. porque tu procura uma roupa pra uma festa ou uma roupa pro dia a dia, tu encontra aqui, além daquelas marcas maravilhosas que a gente encontra. O vintage fica na 24 de outubro, em frente à Luciana de Abreu. E mais uma vez, assim, ó, eu quero te dizer que eu fiquei... Que eu fui muito acarinhada hoje aqui na tua loja. A gente que agradece a tudo. E que eu te amo de paixão, tu, Gelson, a Sofia, a Julie, todo mundo, porque vocês são... Eles são incríveis, gente. E a gente quer todo mundo aqui. E chegando aqui no Beco da Barão, quem é que a gente encontra? Pedro, tá aí. Eu. Pedro, antes a gente tem um recadinho, não é? Pras nossas... A gente tem um recado pra todos vocês. Isso, pra todos vocês. Que agora, na sexta-feira, dia 22, do dia 22, até o dia 8, nós estaremos em férias. Nós estaremos aqui com as férias coletivas. Então, o nosso ateliê vai estar fechado. Mas, a partir do dia 8, segue a vida normal. A partir do dia 8, segue tudo normal, não é? Até as fábricas já voltaram, não é, Pedro? Tudo. Porque as fábricas, na verdade, elas já tinham entrado em férias agora, no dia 20. E aí vão voltar só no dia 6, de novo, ao trabalho normal. Então, no dia 8, eu já vou voltar, já vai estar tudo encaminhado. Isso, tem que dar uma descansadinha também, né? Pedro, me fala uma coisa. Qual é a diferença entre o sob medida e o sapato que tu chega e compra pronto? Porque tu faz muito sob medida, não é? Muito. Na verdade, o que acontece? O sapato final, em questão de acabamento, qualidade, essa questão, é o mesmo. Pelo menos aqui no meu caso, é o mesmo. E o preço também é o mesmo. E o preço é o mesmo, independente do modelo. Lógico, se a gente for desenvolver um modelo novo para o cliente, sentou aqui comigo, a gente desenha um modelo, aí realmente é cobrado um valor diferenciado. Porque tem o valor da criação, tem o valor do meu modelista, tem o valor da modelagem do sapato. Porque tu tem que fazer uma modelagem toda nova com um modelo todo novo. Isso, para esse modelo novo. Mas agora, por exemplo, assim, tu quer esse mocassim, tá? Ai, Pedro, tá, eu quero esse mocassim, mas um pé meu é 38, o outro pé é 37,5. Ou um pé é 37 e 38. Ou tem pessoas que tem joanete. Ou tem joanete, ou tu quer mais cavado, tu quer qualquer ajuste. Isso aí não é cobrado no nosso valor, a menos que tenha que fazer uma alteração muito grande e que tire a forma do modelo. Ele não é cobrado. E a diferença é que daí tu vai ter um sapato feito para o teu pé. Porque muita gente acaba tendo um pé maior que o outro, um pé menor que o outro. Isso aí é muito comum hoje em dia. E sempre foi, na verdade, a diferença é que a gente não encontra sapatos que são feitos sobre a medida mais, né? Claro. Não, e eu acho que o mote do Pedro Tonigo é a pessoa vestir o sapato e ele cair feito uma luva. É verdade. Essa é a intenção principal, né? E se não caiu feito uma luva, então a gente vai fazer ele cair. Porque esse é o nosso objetivo. E o que que veremos aqui depois do G8 de janeiro? Olha, vai ter muita novidade. As nossas straps, que são as alças das bolsas em piton. Eu tenho. Estão incríveis. E tem muitas cores novas. Vai ter muito mocassim, muita mule e bolsas muito bacanas. Vamos mostrar semana que vem, então? Vamos. Semana que vem a gente vai mostrar para vocês. Então, gente, assim, ó, direto aqui do Beco da Barão, Pedro Toigo entra em recesso do dia 22 ao dia 8. Mas dia 8 volta com força total e semana que vem tem matéria inédita aqui no programa. A dica de hoje daqui da Antonieta é para que a gente se sinta uma princesa, não é? Que é isso aqui, Cami? Me explica. Saiu direto dos contos de fadas, né, Cami? Não, é incrível, não é? Olha o que é essa peça. Ele é muito bonito. É um vestido, assim, mais para as formandas, né? Sim. Para aquelas que gostam de um modelo mais princesa, de um saião com volume, né? Com cauda. Esse vestido em tom de hortência e rosê. Também a combinação do ano, né? Sem dúvida nenhuma. Em tudo apareceu. Os sapatos, roupas na decoração, tudo na arquitetura. E aí, esse vestido, eu acho que traduz o que foi esse ano também, né? É verdade. E ele traz, assim, ó, apesar de toda essa coisa, assim, meio princesa, ele traz um decote bem generoso, não é? Bem profundo. Uma cintura bem marcada. Bem marcadinho. As costas dele são muito bonitas, ó. Olha que lindo, gente. Tem transparência. E aqui cai tipo uma capinha. Então, também, assim, fica uma transparência, uma espécie de uma manguinha, né? Tá bárbaro. Claro, a gente tem a cauda, mas não precisa usar todo esse comprimento. Tem sempre... Até porque aqui, gente, eles são confecção também, não é? Exato. Cami, então dá pra tirar a cauda, se quiser, não é? É, a gente consegue reaplicar essa renda lá de baixo em outro lugar. Claro. Inventar alguma modificação e consegue transformar o vestido no vestido dos sonhos. É, porque esse aqui realmente é o vestido que... É o vestido. Ele é pra sonhar. Esse aqui dá pra fazer em qualquer cor, não é, Cami? Sim, a gente pode criar outras padronagens pra ele, escolher outros tipos de renda e aí a gente transforma em... Tá, e digamos assim, ó, que tem uma mulher mais madura que vai casar o filho ou a filha e que queira esse modelo, mas com alguma coisa, uma tirinha aqui, alguma coisa mais fechada. Sim, a gente coloca tudo. Porque ele traz toda aquela capinha, assim, que a gente gosta, não é? Sim, que ao mesmo tempo as mães adoram, né, pros casamentos. Então tem como adaptar ele. A gente... Como a gente tem a produção própria, né? Claro. Muitas vezes o que a gente faz? Ai, gostei da parte de cima desse, mas quero uma saia sereia, quero uma saia em recortear. Então a gente transforma as peças, né? Faz um modelo... Logicamente, escolhe os tecidos, faz uma peça nova, mas pode ser a parte de cima de um com a parte de baixo do outro, né? Que incrível. Do jeito que cada uma sonhar pro seu evento especial. Então, ó, tem todas as peças agora programadas pro próximo ano. Já vem aqui na Antonieta. Já programa todos os modelos, não é, a Kani? Porque aqui, gente, é direto de fábrica, tem peças prontas, mas também você pode encomendar uma peça sob medida. A Antonieta fica no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, esquina com a Elare Ribeiro, com estacionamento, manobrista, segurança, tudo aquilo que a gente quer pra comprar bem tranquilo. Hora de Uber aqui no programa. E essa loja tem tanta coisa linda, gente, que hoje nós vamos dar uma voltinha por aqui pra poder mostrar um pouco pra vocês. É uma pena que a gente não pode mostrar tudo, não é, Lili? É verdade, mas é bom que a gente vai fazer. É bom que as pessoas venham aqui. Ficou aquele gostinho, né? Quero mais. É, a Uber, que trouxe, assim, uma história nova pra moda full size, não é? Ai, Kani, Eu fiquei tão feliz eu recebi pelo Face de uma cliente que veio no sábado agradecendo que, apesar de saber que era um comércio, mas que ela tinha feito boas escolhas por nossa assessoria e tudo. Que bacana. Isso é o que dá o prazer da gente trabalhar, sabe? Com certeza. Com o que a gente gosta. Mas vocês vieram pra fazer uma história nova mesmo, porque antes da Uber aqui em Porto Alegre só se falava em sobrelegue. É, verdade. E vocês tornaram toda a moda, todas as tendências, tudo aquilo que as mulheres amam possível pras mulheres full size. Exatamente. Porque eu acho que a gente vai ficar bem bonita sempre. E aí que tu separasse pra nós? Vamos ver. Bom, eu separei como blusa lisa. É uma coisa muito difícil, a gente quase não encontra. É estampa, estampa, estampa. Então nós recebemos essas blusinhas lisas aqui que são uma graça. Olha que cores. Olhem as cores, gente. lindas, né? Esse azul aqui é um... Ah, isso aí tá maravilhoso. Imagina pra quem vai passar na praia, né? Com uma bermudinha fica lindo. Lindo. E outra, nessa mesa proposta das blusas lisas, esses rosados que estão usando muito, essas duas... Estão super em alta. É, esses dois modelinhos. Que estão lindos também. Esse aqui com a palinha e esse aqui com a parte de baixo ali. Daí, olha só que delícia esse vestido e a cor. Que lindo! Olha que vestido. maravilhoso. Que lindo, né? E olha a nágua. Ele tá maravilhoso. Chiquinho, né? Muito. Fluído, bonito, né? Acho bem bacana. Olha esse. Na mesma proposta. Marinho com verde. Marinho com verde. Eu adoro o marinho com verde. Eu também acho tão bonito, né? E é bonito dessa nágua que aqui é plissada, ó. Olha que linda. Não é renda. Olha que linda. E pra quem vai passar um Réveillon mais chique que não é tão descontraído. Muito chique. Olha aqui. Esse vestido aqui que é um luxo, né? Ó, no mesmo azul serenite, não é? Ele tem essas franjinhas de seda. É só pra dar um movimento. Essa sobreposição aqui que é um 3D. E aqui branco. Tá super em alta. Quer dizer, é um degradê, né? É um degradê. Lindo. É tipo um tie-dye assim mais chique, né? Maravilhoso. Adorei. Então fica lindo esse vestido no corpo. Ele tem um forro e ele modela super bem. Tá? E agora nós vamos pros preto e branco que isso não pode faltar, né? Vamos lá. A gente dá uma voltinha aqui na loja e chega nos pretos e branco. Deixa eu... Ai, tira. Eu vou começar por esse que é mais simplesinho, assim, mais gostoso. Pra quem vai ficar em casa, na família. Olha que fresquinho. Olha que amor. Não, esse aqui tu coloca tu já tem a sensação que tá fresquinho. Uma delícia. Tu viu que ele tem essa simetria que eu acho um amor isso. Uma graça. E ele vem com uma nágua. Uma nágua por baixo. Que até nem precisa, mas se a pessoa for usar. Não, mas se a pessoa quer, né? Esse aqui também que eu achei um luxo esse vestido, Carmen. Pega pra mim. Olha que lindo. Olha que lindo. E o que é o tecido? Gente, ele tem um bolsinho aqui, ó. Olha que charme. Isso aqui. Eu achei... Esse vestido eu acho assim... Um luxo. Não marca nada. Tu tá ilha de intérima. Aí o tipo de vestido bom pra tu botar e te sentir bem, né? E chique, né? Toda vanguarda. Eu acho um vestido bem vanguarda, bem bonito. Olha esse aqui que graça. Mistura de estampa. Isso aqui já é a tendência pro inverno. Porque já estamos antecipando que isso aqui na real mais ou menos esse estilo vai vir no inverno. Então esse aqui também... Sim, as cores já são um pouquinho mais invernadais, né? Já são e... estão fazendo manga curta. Olha esse aqui. Amor. Passa desse aqui. Não, adorei essas cores. Olha que lindo. Tá lindo mesmo. O tipo do vestido gostoso que tu põe, né? E tá bem arrumado. Tá à vontade, fresquinha, bem arrumada. Não, Marta. A história da manguinha que todo mundo quer. Todo mundo ama, né? E aqui é uma coisa mais arrumadinha também pra quem quer usar pra salão. Ah, tem formatura, festa agora. Que chique. Olha aqui a gente compôs. Olha o corpete. Linda. A gente compôs com essas são peças separadas, não é? Isso aqui fica lindo com uma pantalona. Com certeza. Com uma saia reta. Enfim. Ou até com aqueles smookings femininos. Ai, que tão lúdia. Eu amo. Acho chiquete. Eu acho que um corpete desse sempre é um bom investimento. Eu também acho. em casa, qualquer festa que tu tem, tu já tem uma roupa. Tu consegue, tu tem uma roupa. Né? Porque aqui tu vai compor com o que tu quiser embaixo, né? E aqui essa saia que é uma saia também mais arrumada. Que eu vou pegar a bluzinha aqui pra ir. Que é numa renda com um fio de... Não, isso aqui é um fio de lurex? É um fio de lurex. Que a gente tá sem óculos, né? Olha, Carmen. Olha aqui. E isso aqui é uma basiquinha. Olha que chique. Que pode usar por fora e por dentro, não é? Eu acho que tem propostas, gente, assim, bem interessante pra tamanho maior que fica elegante, bonita e tecidos bons e um bom caimento. O que a gente mais preza na loja é justamente isso. Porque uma roupa bem cortada com tecido bom não tem corpo que não seja gente. E além disso, a gente vai numa consulta aqui. A Uber fica na 24 de outubro. Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora, gente, que é todo mundo aqui. porque essa loja arrasa quando se fala em plus size, não é? Graças a Deus. E esse é o ano que vem. Temos mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto